Uma mega operação foi montada na cidade de Pará de Minas, aqui no Centro-Oeste, para prender quatro suspeitos de envolvimento com o assassinato de um médico. Gabriel Rossi foi morto na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A operação envolveu policiais civis de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os quatro suspeitos estavam escondidos em Pará de Minas e acabaram presos. De acordo com as investigações, eles participaram da morte do médico Gabriel Pascoal Rossi, de 29 anos, em Dourados. O corpo do jovem foi encontrado na semana passada com as mãos e pés amarrados. Ele havia desaparecido dias antes, após sair do hospital onde trabalhava. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o que motivou o assassinato. Bem, logo após a operação em Pará de Minas, o delegado Matheus Rocha, da Polícia Civil de Dourados, esteve aqui em nossa cidade, em Piuí, e conversou com a nossa equipe de jornalismo. Ele deu mais detalhes desta operação. Nós somos já a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. Nós pertencemos ao CIG Dourados, que é a assessora de investigação geral. E nos deslocamos aqui para a cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, para o cumprimento de quatro mandatos de busca e de prisão preventiva de quatro indivíduos, três homens e uma mulher, suspeitos de praticar exatamente um homicídio, um homicídio qualificado contra um indivíduo, um médico de 29 anos, um chame de natural do Rio Grande do Sul, mas residente na cidade de Dourados há bastante tempo. Inclusive se formou lá recentemente. É um crime que deu bastante comoção na sociedade lá, por ser próximo a alguns. e fizemos um trabalho, o fato foi, o desaparecimento dele foi no dia 27 agora, de julho, uma semana depois que o corpo dele foi encontrado e diante disso nos empenhamos, trabalhamos no julho e graças a Deus fizemos um levantamento das informações, graças à equipe também conseguimos levantar as informações e realizar exatamente o pedido da representação pela prisão preventiva e o cumprimento aqui na cidade de Pará de Minas. Eles praticaram o fato no dia 27 de julho e no mesmo dia eles já se deslocaram de volta para Belo Horizonte e de Belo Horizonte subiram para Pará de Minas. E diante disso a equipe da Polícia Civil do Mato Grosso do Mundo Conhecimento de Todos os Fatos justamente montou essa operação para realizar o cumprimento dos morais de prisão e a contínua agora eles vamos deslocar de volta para as estados dourados. Os motivos por trás do assassinato do médico ainda precisam ser investigados. Os presos não tiveram os nomes divulgados e foram encaminhados para Dourados. Lá a polícia marcou uma entrevista coletiva para esta terça-feira, onde serão divulgadas mais informações sobre este caso.